Música Estamos aqui com a vereadora Marcele Moraes, a vereadora que teve terceiro lugar na votação em Salvador. E, para quem não conhece ainda, quem é Marcele Moraes? Sou Marcele Moraes, sou presidente da ONG de AMO, atuo junto ao meu irmão deputado Marcel Moraes há oito anos na Causa Animal. Marcelo sempre foi uma grande inspiração para mim, sempre foi um grande pai e um grande líder da Causa Animal. Tenho também 23 anos, sou estudante de odontologia e me considero uma pessoa muito determinada e muito focada nos meus objetivos. Na Câmara, a senhora continua com a sua base de trabalho de saúde dos animais. A saúde dos animais, eles são beneficiados com o seu trabalho? O benefício do trabalho de uma causa animal diretamente beneficia a toda a população. Porque cuidar dos animais significa cuidar da saúde pública, significa cuidar das pessoas. Um animal, hoje, muita gente desconhece, mas existem mais de 200 mil animais abandonados em Salvador. Então, esses animais podem nos transmitir doenças. E isso acaba prejudicando a nós mesmos, seres humanos. Então, cuidar dos animais diretamente, a gente está cuidando de toda a população de Salvador. A senhora com a terceira mais votada na Câmara. O que a Câmara tem a ganhar com a América? A Câmara tem a ganhar muita coisa. Afinal de contas, desde o momento que o meu irmão Marcel deixou a Câmara Municipal de Salvador, a Câmara ficou faltando um verdadeiro representante da causa animal. E eu, entrando na Câmara agora, eu vou poder trazer novamente uma verdadeira representação para a causa animal, continuar o legado deixado pelo meu irmão, que é o deputado Marcel Moraes, criar novos projetos de leis, conseguir trazer o hospital público veterinário, que a gente tanto precisa, conseguir trazer o cemitério público para os animais, além do que, ampliar o castra móvel, trazer mais samus veterinários, e conseguir trazer mesmo um ambiente, um trabalho voltado à causa animal, como a questão de saúde pública. Eu queria agradecer imensamente a cada voto de confiança depositada em mim. Me sinto extremamente lisonjeada por ser a mulher mais votada de Salvador. Me sinto extremamente gratificada por ser a terceira mais bem votada. Isso é reflexo do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não foi um trabalho de eleição. Nosso trabalho foi um trabalho contínuo, um trabalho durante oito anos. É um trabalho sério, honesto, verdadeiro. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês que confiaram em mim e podem ter certeza que vocês vão poder contar com uma pessoa extremamente honesta, trabalhadora e determinada para defender os animais, o meio ambiente e toda a população. Muito obrigada. 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 Obrigada.